Música Este programa é livre para todos os públicos Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus Pai, nosso Senhor, dos nossos inimigos carnais e espirituais Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém O Evangelho de hoje nos apresenta Jesus que se coloca em movimento Ele se coloca a caminho Nas suas caminhadas, Jesus colocava um pé na frente do outro, sempre com um propósito Ele tinha sempre um objetivo claro, que era a restauração e a salvação dos filhos de Deus Todos os milagres que ele fazia, tinha uma razão maior Jesus fez alguns milagres que são narrados nos Evangelhos, mas ele fez muito mais milagres do que aquilo que a Bíblia fala Somente que independente do número Jesus tinha para cada milagre uma razão específica De restaurar e salvar aquele Filho de Deus E também revelar àqueles que assistiam àquele milagre o Pai Jesus sempre quis revelar o Pai Essa é a missão primária de Jesus Revelar o Pai e nos convencer desta verdade Somos filhos de Deus Jesus revelava em cada uma das suas obras a sua identidade Quem era Jesus? Ele era o Messias O Messias, contrário àquela ideologia de Messias que se esperava na época Mas ele se apresentava na sua identidade mais profunda O Messias, o Salvador Aquele que nos cura, nos liberta, aquele que nos salva Jesus nunca se colocava a caminho em vão Ele não sabia caminhar à toa Ele sempre caminhava numa direção Qual era a direção? Na direção do Emmanuel Na direção do Sapa Na direção da Paula Na direção da Valdênia Na sua direção Jesus não caminha em vão Ele caminha ao encontro de alguém E esse alguém é você É assim que Jesus está nesse Evangelho Caminhando na direção de alguém Hoje ele caminha no seu encontro E essa é a certeza que eu peço a Deus que brote no seu coração Ele está indo ao seu encontro Onde você está E ele vai com um objetivo muito específico Alcançar você na sua dor E ele lhe faz uma pergunta Assim como nós veremos na Sagrada Escritura Que Jesus Ele para diante daquele paralítico E faz uma pergunta para ele Hoje ele para diante de mim Me faz uma pergunta E espera uma resposta Qual será a sua resposta Diante de Jesus? Escreve aí Onde você está anotando Onde você costuma Anotar Aquilo que Deus fala com você Aqui no Sorrindo para a Vida Escreve isso Qual será a minha resposta Hoje? Porque Jesus Ele já se decidiu Caminhar ao seu encontro Ele vê você Ele para diante de você Ele se abaixa Na altura que você se encontra E começa a conversar Com você A Paula me mostrava Há uns minutinhos atrás A foto da cunhada dela No hospital E talvez seja Essa também A sua circunstância Talvez você esteja aí No hospital Vendo A TV Canção Nova E nesta cama de hospital Jesus entra Aí onde você está Abaixa-se na sua altura Fica Olho com olho Com você Ouvido com ouvido Coração com coração E começa a dialogar Com você E vai lhe fazer Uma pergunta Qual será A sua resposta Palavra de Deus No Evangelho E é muito bom Eu acho que o Emmanuel Deve gostar disso também Que o Emmanuel É um amante Da Palavra de Deus João Ele é muito detalhista Ele é muito rico Nos detalhes E quando a gente Vai para os Evangelhos E se depara Com o Evangelho De João A gente tem que ler E reler E ter muita atenção A todos os detalhes Da narrativa bíblica Porque em cada linha E entrelinha Ali está uma revelação Particular Daquilo que Nosso Senhor faz Então a Palavra diz assim Depois disso Houve uma festa Dos judeus E Jesus subiu A Jerusalém Ora Existe em Jerusalém Perto da porta Das ovelhas Uma piscina Uma piscina Com cinco pórticos Chamada Bethesda Muitos doentes Cegos Coxos Paralíticos Ficavam ali Deitados Aqui tem um pequeno detalhe De exegés de bíblica Que eu partilho com você Que está entre colchetes Quando se tem uma Expressão assim Na Sagrada Escritura É que aquilo atesta Que Os estudiosos Eles Afirmam Que essa narrativa É sagrada Ela é inspirada Mas ela deixa Entre colchetes Porque Percebe-se Que pode ser Algo Inspirado Mas não tão Real Porque aqui se Fala também Além dessa lenda Do anjo Que descia Movia as águas Então acontecia A cura Para o primeiro Que ali Era lançado Naquela piscina Isso é só um detalhe Não é o centro Para nós Então já Joga ali Para o lado da Valdênia E ela vai encaminhar Isso para lá O essencial é você Ficar com isso Jesus Jesus subiu Onde estava Aquele paralítico Jesus caminhou Onde você está E a palavra segue Encontra-se ali Um homem enfermo Havia Trinta e oito Anos Jesus o viu Ali deitado E sabendo que Estava assim Desde muito tempo Perguntou-lhe Queres ficar Curado? Olha a pergunta Olha a pergunta Do dia de hoje Para mim E para você Vamos fazer Como o Monsenhor Jonas Nos ensinou Pega aí a sua caneta O seu lápis E Risca Esta pergunta Queres Ficar Curado? Eu quando tenho Alguma coisa Que é muito importante Para mim Eu faço uma seta Faço uma setinha ali E aponto Para aquela Frase Queres Ficar Curado? O enfermo Respondeu Senhor Eu não tenho Ninguém Que me leve A piscina Quando a água Se movimenta Senhor Eu não tenho Ninguém Que me leve A piscina Quando a água Se movimenta Quando estou chegando Porque imagina Que ele vai Se arrastando Até a piscina Outro Entra Na minha frente Há uma pausa Jesus olha Mais uma vez Dentro do olho dele E diz Levanta-te Pega a tua maca E anda E no mesmo instante O homem Ficou curado Pegou a sua maca E começou A andar E a narrativa bíblica Segue E eu peço a você Que no dia de hoje Leia Mais de uma vez Esta passagem Para que esta palavra De Deus vá Atuando No seu coração Mas o que Que é importante Para a gente Se localizar No contexto Desta passagem Betesda Quer dizer Lugar Da misericórdia É isso Que esta palavra Quer dizer O sentido Dela É esse Betesda Quer dizer Lugar Da misericórdia Lugar onde Se encontra A misericórdia Onde Se busca A misericórdia Nesta piscina O que que a gente vê A gente vê Um exemplo Claro De como A misericórdia De Jesus Ela se manifesta Ao redor Daquele paralítico Havia Diversos Tipos De enfermos E todos Tentavam Chegar Primeiro Todos Queriam A cura Todos Queriam A cura Mas nem Todos Acreditavam Verdadeiramente Que podiam Ser curados Existia Uma questão Lógica Que a lenda Era de quem Chegasse Primeiro É que seria Curado E existia Uma grande Quantidade De enfermos Ali Porque a narrativa Diz que haviam Os cegos Haviam os Colchos Haviam os Paralíticos Imagino que Deveriam haver Os surdos Deveriam haver Também aqueles Que não tinham Nenhuma enfermidade Física Mas havia Toda a Enfermidade Da alma E que desejavam Ali também A cura Mas será que Verdadeiramente Eles Acreditavam Que a cura Poderia ser Para eles Preparando-me Nesta pregação Foi esta pergunta Que eu também Me fiz Eu Lúcio Creio De todo O meu coração Que nosso Senhor Quer me curar A porta Das ovelhas Era a porta Mais próxima Do tempo Então quando os Peregrinos Chegavam a Jerusalém E quando você For na sua Peregrinação A terra santa E eu peço A Deus Que se cumpra O desejo Do padre Jonas Que ele queria Que o maior Número de Filhos de Deus Fossem A terra santa Quando chegar A sua vez Você vai Passar por Esse lugar Você vai Passar ali Perto da Porta das ovelhas Você vai Ver a Piscina De Betesda As ruínas Óbvio E era muito Próximo Do templo Então ali Era o lugar Da purificação E falava-se A porta das ovelhas Porque as ovelhas Passavam por ali Elas não Entravam naquela Piscina Mas dali Se tirava A água Para lavar As ovelhas Para que elas Fossem limpas Para o sacrifício Mas também Era a água Que era usada Para a purificação Das pessoas Betesda É o lugar Também Da sua Purificação Porque a misericórdia De Deus Nos purifica A misericórdia De Deus Nos lava A misericórdia De Deus Ela Nos faz Nos tornar Límpidos Vamos seguir Havia ali Cinco Pórticos Essa construção Ela remetia Ao Pentateuco A Torá A lei Mas Jesus Que não caminha Sem um sentido Específico Ele quer fazer ali Essa passagem Do antigo Para o novo Testamento Aquilo que antes Representava O Pentateuco Agora é uma Prefiguração Das cinco Chagas de Jesus Por onde Jorra A misericórdia Pelas Chagas Das mãos As chagas Dos pés As chagas Do peito Aberto Realmente Se faz Jus Ao nome Lugar Da misericórdia Porque ali Naquele momento Deixou de ser O lugar Do antigo Testamento E tornou-se O lugar Do novo Testamento É a manifestação Da misericórdia Que salva E cura O homem Todo E todo O homem Cura o físico Sim Cura o físico Mas cura Mais profundamente O seu interior Do lugar Da miséria E dos miseráveis Jesus Transforma Aquele lugar No lugar Do encontro Pessoal Com a misericórdia Viva Que é ele mesmo Ei Para um pouquinho Talvez o lugar Onde você está Agora Você olha Ao seu redor E só assim Enxerga Na sua misericórdia Que é o próprio Cristo Diante de você Esse é o olhar Que eu e você Precisamos ter Não é o olhar Na nossa miséria Não é o olhar No nosso pecado Mas é o olhar No Jesus misericordioso Que para Diante de mim E de você Olha nos nossos olhos E nos faz a pergunta Queres ficar curado? Jesus Ele faz Aquele mergulho Que era inacessível Nas águas Ou seja Aquele paralítico Nunca conseguia Mergulhar lá Para que ele Mergulhe No seu sangue Pelas suas chagas E pelo sangue De Cristo Ele encontre Toda a libertação E toda a cura O que que a gente Entende Nessa passagem De João Que o personagem Principal É Jesus É Jesus Misericordioso É Jesus O salvador Ele é o personagem Principal Ele decidiu Caminhar Ao encontro Daquele paralítico Ele se colocou A caminho E tomou a iniciativa Ele foi Para Betesda Porque ali Ele escolheu Como lugar Da sua manifestação Como ele escolheu Caná Como ele escolheu Cafarnaum Como ele escolheu Cada um dos lugares Hoje ele escolhe Onde você está Hoje ele escolhe A sua casa Para fazer Da sua casa Uma nova Betesda Escreve isso O lugar Onde eu estou É minha Betesda Isso é forte Isso é verdadeiro O lugar Onde eu estou É minha Betesda Nesse lugar Estava Quem Jesus Foi encontrar João Apresenta Um paralítico Que estava ali Há 38 anos Esse tempo Todo Ele esperava 38 anos Esperando Aí claramente A gente entende Que o paralítico Era mais velho Do que isso Ele estava 38 anos ali Mas ele não tinha 38 Então era 38 anos Esperando Eu imagino Eu não consegui Eu não consegui A Paula dizia Das nossas Bíblias Eu gosto Muito Da difusora Bíblica Que é uma Tradução Portuguesa Gosto Demais Da tradução Da Bíblia De Jerusalém Ali não se Fala disso E nas pesquisas Que eu fiz Não encontrei Isso Mas a minha Ignorância E pobreza Eu imagino Que aquele Homem Ele foi Abandonado Pela sua Própria Família Porque ele era Paralítico Ele era Entre aspas Um inútil Para a sociedade Ele era Um desgraçado Na visão Daquela época Porque todo mundo Que tinha Uma deficiência Era considerado Um desgraçado Um amaldiçoado Por Deus Então eu imagino Que a família O abandonou Ali Seu pai Sua mãe Seus irmãos O deixaram Ali Ele foi Abandonado Por todos Foi abandonado Pelos amigos Ele não Tinha Ninguém Então também Não dava Para esperar De ninguém Que alguém O empurrasse Naquela piscina Era ele Por ele Mesmo Ele sobrevivia As margens Daquela piscina Porque ele não Saia dali Ele estava Trinta e oito Anos ali É o que a palavra Diz Então ele anoitecia Amanhecia Ali A espera Uma espera Sem esperança Em meio Aos outros Enfermos Ele estava Lá Paralisado Na sua paralisia Na sua fome A sua sede Tudo isso Não era nada Comparada A sua solidão E o seu Abandono Você já experimentou Alguma vez A sensação De se sentir Sozinho Está verdadeiramente Só Abandonado Sem ninguém É horrível Gente É horrível Eu me lembro Eu falei Acho que só outra vez Quando eu cheguei Na UTI Que eu fiquei lá Sozinho A dor da solidão Era muito maior Do que a dor do infarto Era muito maior Eu acho Que é uma das dores Mais difíceis Da gente enfrentar É a dor da solidão E do abandono A cada dia de espera O que crescia Dentro dele A esperança Ou a dor da solidão Sabe gente Eu até tento Mas eu não consigo imaginar O tamanho da dor da solidão Daquele paralítico E Jesus Está sozinho Está sozinho Por mais que te abandonaram Nesta vida Ele O Senhor Ele não te abandona Nunca Você pode até Se sentir sozinho Mas você não está sozinho Porque Jesus Está com você A solidão A solidão Daquele homem Deixava-o Mais paralisado Do que A paralisia Das próprias Pernas Hoje Jesus Está indo Ao seu encontro Para dialogar Com você Curar as dores Mais profundas Do seu coração Escreve aí No seu caderno Essa perguntinha Qual é a minha dor? Qual é a minha dor? Porque Jesus Vai perguntar Para você O que queres Que eu te faça? O que queres Que eu te faça? Ele está fazendo Isso agora Não sei se despertou Isso em você Mas Uma outra reflexão Por que 38 E não 40? Por que 38 E não 30? Por que A Sagrada Escritura Fala de 38? 40 na Bíblia É um número Sagrado É um número Que indica A libertação A transformação A mudança A superação São 40 anos Saindo do Egito Para entrar Na terra prometida 40 dias Sendo tentado No deserto O número 40 Mostra uma realidade Completa Aquele homem Com 38 Anos Apresenta Um caminho Que ainda Está acontecendo É um ciclo Aberto É um processo Que ainda Está no movimento Da vida Olha a pedagogia Do Evangelho Eu e você Estamos nessa Caminhada Dos 38 Anos Não se Fechou O ciclo A graça De Deus Ainda está Atuando Em nós Por mais Que tenhamos Dias Ruins Eu me lembro Que a minha esposa Teve um diretor Espiritual E ele ensinou Uma frase Para ela De muita Sabedoria Que era Aprender a dizer Nos dias Difíceis Que sejam Apenas Dias Que sejam Apenas Dias São Só dias Hoje Pode estar Sendo um dia Ruim Para você Para mim Como Emmanuel Falava Tem dia Que a gente Chega aqui A gente Está O pó Da capa Da gaita Mas nós Temos Essa certeza São apenas Dias Nós estamos Nesse ciclo Dos 38 Anos Nós estamos Em movimento E Jesus Está caminhando No movimento Da nossa vida Vindo ao nosso Encontro A porta Está aberta Para que Jesus Possa entrar E assim Como Ele entrou Na porta Das ovelhas Ele está Entrando Para fazer A nossa vida Jesus Me vê Jesus Se aproxima De mim Jesus Conversa Comigo E nos cinco Pórticos Ele me apresenta As cinco Chagas Do seu corpo Para que eu possa Ser curado E liberto Ele olha Para aquele homem Como Ele olha Para você E oferece E oferece a você Toda a misericórdia Do seu coração Toda a compaixão De Cristo Se manifesta A você No dia de hoje Valdênia Nessa manhã Gente O que esse paralítico Respondeu Para Jesus Ele respondeu Eu não tenho Ninguém Que me leve A piscina Jesus Jesus nunca Pergunta Nada Ao acaso Ele sempre Tem um objetivo Específico Por quê? Porque Ele queria Que quando A Valdênia Escutasse a pergunta Queres ficar curada? Ela tivesse A certeza Do que ela Quer que Jesus Faça na vida dela É a mesma certeza Que hoje Jesus quer que você Tenha no seu coração Que você tenha A clareza Do que você Quer que Ele faça Na sua vida? O que você Quer que Jesus Faça na sua vida Hoje? O que eu quero Que Ele faça Na minha vida Hoje? Porque Ele está Me perguntando Lúcio Queres ficar curado? Não dá para Jesus Me perguntar uma coisa E eu responder outra Agora por quê Que aquele paralítico Respondeu Uma outra coisa Que não tinha nada a ver? Porque Ele estava Tão acostumado Com o seu próprio Sofrimento Com o seu abandono Que Ele mesmo Já não acreditava Que Ele podia ser curado Ele estava ali Há 38 anos Esperando sem esperança Ele só olhava Para si mesmo Para dentro de si E o que Ele enxergava? O seu abandono A sua rejeição A sua dor A sua própria ferida Ele era incapaz De ver qualquer outra coisa Que não fosse A própria dor E a própria paralisia Ele estava igual A tantas outras pessoas Que já decretaram Sobre si Que nunca Iriam mudar Nunca Iriam melhorar Que para eles Não teria Mais jeito E nem solidão Ninguém mais Pode mudar A minha história Eu sou um desgraçado Eu sou um pobre Coitado Eu não tenho Mais jeito Talvez você esteja Muito perto De jogar sobre si mesmo Essa mesma sentença Por favor Eu digo hoje Para você Você não é Um caso perdido Você tem solução Você tem cura Em Cristo Senhor Todas as coisas São renovadas É o próprio Jesus Que diz Eis que faço nova Todas as coisas Inclusive Eu E você Tudo pode ser renovado Pela misericórdia Do Senhor Pelo sangue Que sai Das suas chagas Pelo sangue Água que jorra Do peito aberto E nos cura Nos transforma E nos liberta Infelizmente Ele estava Tão voltado Para a dor E para a solidão Que ele não foi Ele não foi capaz De reconhecer Quem é que estava Falando com ele Ou você acha que A fama de Jesus Já não tinha chegado Também ali Na piscina de Bethesda 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 Mas ele estava Tão preso Na dor Que ele não conseguiu Enxergar o Senhor Que estava diante dele Não corramos O mesmo risco De ficar preso A nossa dor E não ver Jesus Que está diante de nós Jesus está aí Com você Agora Onde você está Reconheça Reconheça Que a misericórdia Viva Está diante de você Não fique preso A sua condição Ao seu sofrimento A sua paralisia A sua crise Existencial Financeira Jesus está diante de você E te perguntando Queres Ficar curado Olha Para a gente Caminhar para o final Talvez se eu e você Parássemos um pouquinho De ficar olhando Só para a nossa dor Nós veríamos Que tem muita gente Sofrendo mais Do que nós Naquela piscina ali Tinha tanto Aleijado Surdo Cego Sofredores Que se aquele paralítico Tivesse um pouquinho Mais de percepção Da realidade Ao redor dele Muito provavelmente Ele estaria mais Serviçal Saindo de si Encontrando um propósito E um sentido Para a vida Talvez o primeiro passo Da nossa cura E libertação É sair de nós E nos colocarmos A serviço Em favor Daqueles que estão Sofrendo Talvez mais Do que nós Aí é que eu vou te contar Três brevíssimas Historinhas E todas elas São verdadeiras Primeira Uma jovem Pernambucana Lá de Orobó Muito jovenzinha Deixou o papai A mamãe Para assumir Uma vocação Na canção nova Essa jovenzinha Chama-se Marcilene Ela veio Para a canção nova Com desejo De ser toda De Deus Se entregar A Deus Aqui ela conheceu Samuel Se encantou Com ele Namoraram Noivaram Casaram Tiveram uma filha Linda Chamada Rafaela Uma família Santa E eu posso Dar esse Testemunho Porque o Samuel Era um homem Santo O que aconteceu Gente A Marcilene Ficou grávida Do segundo filho Estava com a gestação Muito avançada E ela perdeu O bebê E no meio Daquele sofrimento Da perda Do bebê O Samuel Precisou fazer Uma cirurgia De varize Fez a cirurgia Estavam os dois Se recuperando E o Samuel Então ele teve Uma embolia E ele Morreu Então ela Perdeu O filho E perdeu O marido Então ela ficou Uma viúva Com a Rafaela Naquela altura Com quatro anos De idade Que dor Deste coração Você acha Que Jesus Não foi ao encontro Dela Como ela é hoje Hoje a Marcilene Trabalha na formação Geral da canção nova Atendendo as pessoas Em oração De cura interior E cada vez Que eu me encontro Com a Marcilene Eu sou evangelizado Pelo sorriso Que ela me oferece Quanta vida nova Que brota Do encontro Com Jesus misericordioso A cada dia Jesus a alcançou Na sua Betesda Uma outra historinha Alexandrina Quem é essa? Essa Valdênia Vai conhecer Quando ela foi no roteiro Dos santuários Marianos Ela falou Lá em Portugal Que a Beata Alexandrina de Balazar Ela é portuguesa E era uma jovem linda E um agressor Tentou violentá-la sexualmente E para não pecar Contra a pureza Parece a história De Maria Goretti Ela pulou de uma janela E era muito alto E ela então ficou Paraplégica E a vida inteira E a vida inteira Mais de 30 anos De Deus Com quem se aconselhava Com ela E quem ia Ao seu encontro Tanto que ela se tornou Beata Eu sou bem devoto dela Peço bastante graças a ela E por final Quem eu quero te apresentar ainda Um jovem Que eu conheci Numa das peregrinações Da vida Nas peregrinações A gente conhece Muita gente boa Muita gente santa É um jovem goiano Conterrâneo Ele se chama Américo Ele Paula Deve enxergar No máximo 10% Ele é quase cego Mas o que ele enxerga Da vida nova Em Cristo Jesus É impressionante É impossível Você estar perto Do Américo E não ser contagiado Pela força De Cristo ressuscitado E sabe o que ele faz? Ele faz um trabalho Nos grupos de oração Pregando a palavra E faz um trabalho De casa em casa Rezando Pelas pessoas Por que eu te falei disso? Para te mostrar Que tem gente Que sofre mais do que a gente E conseguiu A partir do encontro pessoal Com Jesus Cristo Assumir uma vida nova Curado fisicamente Hoje eu rezo Pela cunhada da Paula Aqui nesse momento E peço A eficácia do tratamento A eficácia da graça de Deus E que ela seja curada Desse câncer E como eu rezo Por você Mas independente Das curas físicas Que nosso Senhor Realiza em nós São as curas interiores Que ele faz No nosso interior Diga comigo Nesse momento Senhor Eu quero ser curado Senhor Eu quero ser curado Eu sei que estás Aqui comigo Eu sei que estás aqui Para mudar A minha vida Para mudar A minha vida Para mudar A minha história Para mudar A minha história Eu te peço Senhor Eu te peço Senhor Não me deixe duvidar Não me deixe duvidar Como o paralítico Estava no lugar certo Como o paralítico Estava no lugar certo Na hora certa Na hora certa E com a pessoa certa Assim também eu Assim também eu Nesse momento Nesse momento Estou no lugar certo Estou no lugar certo Onde eu estou Onde eu estou É a minha Betesda É a minha Betesda Eu estou na hora certa Eu estou na hora certa Com a pessoa certa Com a pessoa certa Que é o Senhor Que é o Senhor Jesus cura-me Jesus cura-me Jesus salva-me Jesus liberta-me Jesus liberta-me Jesus transforma A minha vida Jesus transforma A minha vida Pela sua misericórdia Pela sua misericórdia Pela sua cinco chagas Pela sua cinco chagas Jesus 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 Eu confio em vós Eu confio em vós E você espontaneamente Pode ir pedindo Nesse momento A graça de Deus Durante toda a pregação Eu fixei isso Que Jesus dialoga conosco Que Jesus venha Ao nosso encontro Para conversar conosco Converse com o Senhor Agora Não deixe passar A oportunidade Não deixe de reconhecer Que com você Está o Senhor Das misericórdias E Ele está com você Ele te alcança Ele se faz presente Na sua vida Fale Fale Você colocou aí No seu caderninho Qual é a dor Do seu coração Diga isso Para Ele agora Senhor A dor do meu coração É essa A minha necessidade De cura É essa Senhor O meu medo É esse Jesus Transforma Jesus Alcança A minha realidade Jesus Eu espero Em Você Talvez você Está nesse movimento Onde você Precisa De um socorro Divino Talvez você Precisa Nesse momento Ver a graça De Deus Alcançando você Na providência Material Talvez nesse momento Você está Pondo a mão Na sua cabeça E pensando O que eu vou fazer Na hora do almoço O que eu vou fazer Agora Para o alimento Da minha família E você Não tem Essa resposta Meu irmão Nosso Senhor Ele veio Para nos salvar E nos tirar Das nossas Preocupações E nos colocar Numa dinâmica De confiança Na sua divina providência Que age em nosso favor Materialmente E espiritualmente Deixe que o Senhor Alcance você E nesse momento Toda a misericórdia De Jesus Seja derramada Sobre o seu coração Vai dizendo Eu quero Senhor Eu quero A misericórdia Eu quero Senhor Experimentar A tua Misericórdia